No vídeo de hoje vocês vão ver uma lavagem de moto, uma lavagem simples, tá? Vai ser um vídeo narrado, mas muito legal, onde vocês vão ver como é que eu faço o processo, tá? E eu utilizo somente o Multi 200 e uma cera Cadillac, tá? Cera Cleaner da Cadillac. Então se você quer saber o que é que eu faço com essa cera Cleaner, como é que eu faço, como é que eu utilizo somente o Multi 200 para fazer a lavagem da parte inferior, a parte de baixo ali total da moto, fica até o final, acompanha aí que está muito legal, beleza? Vamos lá, partiu. Esse aí é o estado que a moto chegou, tá? Vamos dar uma conferida aqui. Quero que vocês observem aí o aspecto do escapamento, ali o rolamento, os raios, a corrente, olha o tanto de graxa que tem. Ainda não é aquele caso deplorável, tá? Não está tanto assim, mas é uma moto que está suja, beleza? Então quero que você observe nos detalhes, olha aí o aspecto do pneu, tá vendo? Esse aspecto meio barrento, tá? Quero que vocês observem como é que eu vou fazer isso, tá? Lembrando, eu vou utilizar somente um produto, tá? Para lavagem, né? Lógico, estou falando da parte inferior ali, nas partes de baixo da moto, certo? Vou te estar utilizando aí o Multi 200, só que eu vou estar utilizando ele de duas formas. Eu vou utilizar ele em umas partes puro, em outras partes, né? Diluído, só que eu vou colocar aí duas partes de produto para três partes de água, três partes iguais, beleza? Então vamos lá. Como vocês viram, eu vou aplicar primeiro aí o produto na corrente, produto puro. Depois eu vou deixar agir, perceba que já cai muita graxa no chão. Vou dar uma esfregada ali nos raios, né? Nas partes metálicas, ferro, nas caixas de roda e assim sucessivamente. Depois eu vou vir com o borrifador, vou aplicar nas outras partes, rolamento, escapamento, mais uma vez na caixa de roda, tá? Em partes plásticas, vou dar uma esfregada novamente, tá? Observe que puro foi somente na corrente, você já viu que tirou muita graxa. Faço isso em toda essa parte inferior da moto, parte metálica ali, tá? E aí vamos ver o resultado parcial. Como eu falei a vocês, é um vídeo rápido e muito bem explicado, tá? Porque não precisa de muita coisa para poder mostrar o resultado para vocês, tá bom? Aí é o resultado parcial, né? Já está limpo. Vocês viram que eu utilizei somente um produto. E agora eu tenho uns detalhezinhos que eu vou fazer aí agora, que são os que dão, digamos assim, né? A cereja do bolo é o que deixa o resultado do trabalho, isso eu estou falando de uma lavagem simples, né? Deixa esse resultado mais atrativo para o cliente. Vamos lá. Eu vou aplicar o verniz de motor nessas caixas, só que eu não vou aplicar e deixar lá. Eu vou passar um pano de microfibra depois para tirar o excesso. Eu quero somente um acabamento refinado. Eu não quero excesso de brilho. Eu quero que ele fique um preto fosco, tá? Lembrando aí que o verniz de motor tem resistência a alta temperaturas, ele vai impedir o ressecamento plástico, a oxidação plástica, tá? Então ele, além de dar um acabamento, ele promove essa proteção aí, né? Para poder, os plásticos não vierem, não venham, na verdade, não vierem, não venham a oxidar, que é começar a ficar esbranquiçados. E agora mais uma coisa interessante é cera cleaner, que eu estou usando a cera cadilá, que eu estou passando nesse escapamento aí. Você vai falar, mas para quê? Simplesmente, meus amigos, para dar um acabamento um pouco mais requintado, né? No toque final, se é a cereja do bolo realmente. Vou fazer essa limpeza aí, vou retirar a cera e olha só o brilho que já está dando lá, ó. Observa aí, olha que lá, olha que da hora. Está vendo aí? Então veja só, um acabamento desse, um detalhe desse faz toda a diferença. E olha aí que top, gente. Olha como ficou um brilho bacana. Olha ali como o tom, né, de preto, fosco, vai ficar legal ali, ó. Nas partes onde eu apliquei o venígio de motor. Aí eu ainda não tinha colocado o pretinho, né, aplicado o pretinho. Mas é isso. Multi 200, usado puro somente nas correntes e diluído nas outras partes. Se você gostou, fala aí para mim e até o próximo vídeo. Obrigado.